Olá pessoas eu sou o Raul, eu sou o Daniel, e você querendo ou não, esse é mais um vídeo de memes Então me gostam de se achar muito que eu gostei desse canal, qual esse vídeo, lê aqui, lê aqui ó Xô xô gente, meu, cheguei molhado, o usual memes, compilado de memes, não, de memes, não tem nada de cheat Você que falou cheat, o único que eu com cheat aqui é sua, chais Ele brinca de crocodilo Algum, eu tô herbeira Você quer que eu xô hija? Muito bom pra você, eu mandei Fui Algum 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 O que era? O que era? Meu Deus! Olha o que é isso! Você está dormindo, hein? Ai, mano! E vai cair Ai, meu Deus! Fechou! Eita! Oxi! Ai! Ai, Panda! É o que diz, né? O Panda é culpado por essa própria extinção O que aconteceu? O que aconteceu? E eu acho que eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou ver sua licença, por favor Você sabe por que eu te levou? Você estava indo 16 mils por cima E foi porque ele estava ficando rindo E ele começou a rindo Ava, o que aconteceu? Avery Você sabe mesmo? Meu Deus! Fiii! Caraca! Olha, eles estão com as minhas segas Obrigado! Obrigado! O que? O que? O que? O que? O que? Meu Deus! A mulher ainda é feita. 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 A mulher ainda é feita.